olá pessoal beleza pessoal no vídeo de hoje quero trazer para vocês uma bike show de bola fica comigo até o final de vocês vão ver que vale a pena lembrando pessoal inscreva-se no canal deixa seu like compartilhe esse vídeo não se esqueça ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo pessoal lembrando eu vou sortear um quadro de uma bicicleta aro 20 assim que bateu os 10 mil inscritos se você não é inscrito inscreva se você vai estar participando de um lindo quadro aro 20 barra circular certinho e sem mais delongas e enrolação bora comigo vídeo aí pessoal eu vim aqui no fundo quintal né mostrar pra vocês a linda bike aqui olha a coisa mais linda pessoal essa aqui é uma barra circular tá vendo águia de ouro a coisa mais linda pessoal é é um águia de ouro 72 a melhor bicicleta do brasil os detalhes dela precisa ver e essa bicicleta pessoal ela saiu com o cobre corrente o peixe né tá vendo pessoal conhece mais aquele ali né que é o avião esse aqui é o cobre corrente peixe coisa mais linda ó pessoal essa bicicleta aqui pessoal vou falar um pouco sobre essa bike aqui o que foi feito nela né alguns 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 diferencial que ela tem da das outras bike que muitas pessoas eles não conhecem não sabem tá vendo olhando assim ó no todo é uma bicicleta muito bonita mas muito bonita só que ela tem umas peculiaridades pessoal umas uns detalhes que poucas pessoas sabem né vou falar um pouco para vocês saber sobre isso aí tá vendo esse bagageiro dela pessoal veja pra vocês verem ó ele é inteirinho só e não é como esse aqui tá vendo ó que passa na frente aqui ó isso é que sai removível tá vendo essa aqui pessoal não tem isso você viu ele passa direto escaneira que ele vem aqui ó você viu ó aqui vira que entra ela entra debaixo da chapinha de acabamento de quadro aqui ó tá vendo esse aqui é o famoso bagageiro acoplado né ele não sai a única bicicleta que saiu com esse tipo de bagageiro foi somente a 72 pessoal a águia de ouro né depois no ano seguinte a monarca já corrigiu né porque isso aqui já ela passava por na frente aqui tá vendo ela levantar essa mesa aqui ó e esse bagageiro já dava uma volta aqui tá vendo ó e isso aqui não ia com ele fora fora botar aqui ó como é que ela fez tá vendo ó ela rebaixou essa mesa tá vendo ó e o bagageiro passou por cima de uma volta viu como é que ficou legal sei o porquê que a monarca fez isso pessoal a molecada no 72 tinha só que se bagageiro em 73 que é o quadro semelhante a esse também com essa curva forte aqui ó só que ele sair aí a molecada queria tirar o bagageiro pra tirar empinar as bicicletas né tirar o para-lama empinar as bicicletas ea essa aqui não saía pessoal tá vendo essa aqui saía desprofusava aqui ó arrancava o banco e desprofusava aqui embaixo e sair tirar o para-lama ficava fácil para a pessoa empinar né e vezes a mulher cada um queria carregar as coisas na garopa ficar mais leve também como essa aqui não saía eles cortavam aqui pessoal sacrificava os bagageiros aqui ó acabava com as bicicletas né isso aconteceu foi milhares e milhares e milhares de bike foi cortada então veja bem só no ano de 72 que saiu esse tipo de bagageiro ea molecada ainda cortava aí aonde que assim conta é se torna uma bike muito rara essa aqui ó escapou de ser cortada né escapou de ser o bagageiro cortado aqui tá vendo ainda continua intacta ainda mas por isso que ela se tornou tão rara pessoal tá vendo só um anos que saiu desse tipo aqui ainda se mesmo a molecada cortava né então sobrou pouquíssimos exemplares e quem tem essas bicicletas pessoal com certeza não quer vender viu não quer vender porque ela ela é muito difícil de encontrar muito difícil mesmo tá vendo aqui pessoal isso aqui é uma coisa que eu sempre falo é ouro na tela né esse aqui é caríssimo uma manopla dessa aqui ó tá vendo ó ainda mais no estado de conservação como tá esse aí tá vendo ó eu dei sorte consegui isso aqui branco ainda né tá vendo tá vendo vou dar uma limpada nele ver se eu ponho de moio no no crolo sei lá para ver se dá uma melhorada nele mas tá aí ó esse aqui é o original punho dela tá vendo aí eu resolvi fazer essa barca aqui um pouco diferente pessoal tá vendo ó resolvi fazer ela branca porque as cores tradicionais dela ela 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 saiu em vermelho saiu em verde laranja só que a branca não saiu tá vendo eu resolvi fazer essa aqui uma abceta um pouco diferente ela ficou customizada ficou linda demais né tá vendo ó aí até que enfim eu terminei ela fazer tempo tá querendo terminar essa barca mas tava guardando algumas peças para colocar o mais perto do original né apesar que esses adesivos não é os originais dela pessoal tá vendo os originais dela é desse tipo aqui tá vendo assim ó é a base de água tá vendo isso aqui eu chamo de calque e esse aqui ó já é o adesivo mesmo alto colante tá vendo ficou linda demais essa bike né brasãozinho aqui ó de metal né lanterna e refletor de época eu resolvi fazer essas faixinhas né pessoal não é desse jeito tá vendo talvez alguém vai fazer alguma crítica aí falar ela não é desse jeito eu sei que não é eu tentei colocar as peças mais perto do original mas eu quis fazer uma pesquisa diferente pessoal ela ficou bonita eu pensei a profala o que que é bom que não possa ser melhorado não é verdade só que a monarca fez só quatro cores porque não fazer uma cor diferente né eu mando mantendo as peças assim estilo original e fazer uma pesquisa que ficasse uma harmonia bonita de pintura o grafismo dela ficou bonito demais eu gostei com pouco diferenciado tá vendo eu coloquei essa cordinha que pessoal da minha época a gente que era criança a gente fazer muito saiu essa que não tem nada tá vendo a gente enrolava uma cordinha aqui assim também de varal essas cordinhas para proteger para não arranhar que se arranha muitos lugares né e também eu quis fazer mais ou menos tipo que a gente fazia como a gente era criança a gente costumava colocar uma fitinha também aqui pendurada assim ó tipo uns brinquem né mas é isso que eu não conseguia colocar nela pessoal qualquer vez eu coloco o dinamo nela farol então deixa ela bem a caráter mesmo né esse pedaço esses pedais não é original tá vendo mas é zero compreendo a bicicletaria é o pedal antigo é só ele ele lembra o original e ele é rolo aumentado tá vendo o pedal muito bom os originais pessoal sabe que é desse tipo aqui né é desse jeito que original pessoal ó dela né aí como eu não consegui coloquei esse aqui mesmo mas pode ser pode ser trocar pessoal pode ser substituído né tá vendo eu mostrando essa barqueta tudo isso aqui por mais o pessoal tem um comparativo pessoal né como é que era o copo corrente é como é que é o de 72 que meu filho da 73 74 75 até 78 só desse tipo de avião né tá vendo e eu vou mostrar o bagageiro como é que era também tá vendo esse que é o copo lado né então tá aí ó é uma bicicleta que deixou de ir para o lixo pessoal sabe que estava no fundo de uma bicicletaria cheguei lá perguntei o cara se tinha uma bicicleta antiga que não tinha eu posso dar uma olhada hora que eu vi o bagageiro dela eu bati a mão na alcinha que fui puxando que eu vi opa peraí garopeira dela é comprado é um 72 a eu fiquei igualzinho pinto no lixo né eu fiquei na felicidade mesmo né pessoal quanto eu vou em ferro velho eu fico escafunchando mesmo procurando porque a gente acha muita coisa em ferro velho pessoal vamos resgatar nossas bike aí ó então todas as bicicletas que você encontra no ferro velho e dá vida pra eles é uma conquista uma vitória pessoal a gente vai vir na bicicleta tomando forma a gente consegue o para lama põe vai conseguir no garfo entendeu vai conseguir os pedais devagarzinho vai trocando as peças que você acha que não está adequada vai substituindo vai ficando legal tá vendo que você está pronta depois isso aqui está doido isso aqui é uma é uma coisa muito é uma satisfação muito grande pra gente que é colecionador né pessoal a gente tirou uma bicicleta lá do ferro velho né e deu vida pra ela de novo tá vendo ela ficou linda demais essa bike aí ó pessoal vou mostrar um pouco aqui veja bem esse aqui é tipo um cenário pessoal é um cenário eu deixo aqui mais para fazer vídeo tem um cara que criticou só quem tá tá muito sujo tá muito abandonado pessoal meu quintal não é senão minha casa ali ó tá vendo as gramas cortadinha as árvores tudo bem cuidado tá vendo ó mas é que eu deixo mais para falar o pessoal ver como que as bicicletas a gente acha elas num ferro velho no meio de um tanto de empurro desse tipo assim tá vendo ó isso aqui eu fiz de propósito é um cenário isso aqui entendeu o cara vem me criticar eu coloco uns quadros velho aqui tá vendo para mostrar o pessoal do dia que ele pega as bairros também pega as bairros quadro desse tipo aí tá vendo assim ó tudo ferrujado a gente vai restaurando dando lixando polino é mesmo que pegou uma pedra bruta e se transformar no diamante tá vendo então tá aí ó isso aqui é um cenário que eu fiz tá vendo negócio aqui ó que é uma peça antiguíssima tá vendo de eles usavam para plantar arroz feijão chama matraca que na região chama de matraca né então eles já põem esquemais para aparecer nos vídeos tá vendo então tem cara que às vezes é xarope demais gosta de criticar né eles não olha as partes positivas às vezes gosta de olhar o para parte negativo para criticar o objetivo meu é isso aqui pessoal tomou aqui vou mostrar quintal não tá vendo a vez parece no fundo assim ó tá vendo é para ficar bonito para não ficar tudo certo se eu peço uma pôr um muro daquilo ali só aparece o muro fica feio né então resolvi trazer aqui no lugar que é verdinha a grama tá vendo para ficar bonito para ficar legal pessoal destaca mesmo a bike tá vendo então tá aí ó isso aqui para mostrar como que as pessoas se encontra no arroz feio é desse jeito aí pessoal nascer no mato no meio dela chuva sol tá vendo é desse jeito que a gente encontra as rodas a gente pega elas deixa tipo aqui tá vendo lixa tudo manda cromar fica tudo zero tá vendo limpa os raios e croma é isso aí ó para mostrar o pessoal como é que a gente pega a gente pega um ar toda é tô aqui ó tipo aí pessoal ó ó ó ó a gente pega um ar tudo enferrujado tá aí tá vendo é mas esse aqui é lata grossa p fala assim tá vendo ó aqui tá inclusive vai fazer fraco e fica zerar também quer comprar os dias de hoje que não prayer não vale nada né tá vendo eu ia ficar um pouco mais judiado mas eu de uma melhorada boa ficou já ficou quase que 100% tá vendo? Esse aqui ficou melhor, tá vendo? Então tá aí, esse aqui dá falta ser cromado, pessoal. Esse aqui já tá cromadinho, tá vendo? Então tá aí, ó. É uma bicicleta que deixou de ir pro sucata, né? Deixou de virar vergalhão aí, ó. Talvez ia ali pro desmanche e ia virar ferro de conção, ou prego, sei lá. Tá aí, ó. Duas bikes que foi resgatada, né? Que tava lá no mar do esquecimento, a gente trouxe de volta e vai pra coleção agora, pessoal. Pra o pessoal curtir. Essa preciosidade aí, ó. É uma águia de ouro barra circular 72. Aí, ó. Pra os amantes das bikes antigas, né? Vai gostar. Pessoal, aqueles que ficam até o final do vídeo são aqueles que tem ferrugem no sangue mesmo, sabe? Que gostam. Porque aqueles que só aprecia, admira, eles saem nos acho que num um minuto, dois minutos, eles já saem. Mas aqueles que ficam até o finalzinho são aqueles que gostam mesmo, né? A gente contar as histórias, contar como foi que a gente resgatou. Isso é importante. tanto, pessoal. Certinho? Você que ficou comigo até o final do vídeo, um abraço aí, ó. Tudo de bom. Fica com Deus até o próximo vídeo. Se Deus quiser, pessoal. Tem sempre bastante vídeo toda semana aí, ó. Se não é inscrito, inscreva-se. Dá uma força pro canal aí. E aí, ó.